Bem-vindo a este vídeo. Se você, assim como milhares de pessoas, tem perdido muito dinheiro na V8, calma, eu tenho uma solução inédita para você, tá? Hoje eu quero te alertar a respeito do que está acontecendo no mercado de aposta e também quero indicar aqui para você a melhor plataforma que tem pagado mais no mercado, tá? Talvez você esteja utilizando X plataforma e talvez você não conheça outras plataformas que pagam tão bem quanto essa que você está utilizando, tá? A primeira plataforma aqui que eu quero falar para você é a GreenBets, tá? A GreenBets tem pagado muito bem a respeito ali das apostas do Avieto, tá? Se você quer lucrar um pouco mais, um pouco bem mais com ali as suas apostas no Avieto, você pode se cadastrar na GreenBets, tá bom, pessoal? Outro alerta aqui que eu quero te dar é a respeito das milhares de salas que tem espalhado na internet, tá? Se você não tem conseguido ter assertividade, tem entrado em muitas salas de sinais, esse é um dos erros que aconteceu comigo. Eu entrava em muitas salas de sinais, a qual eu pegava muitos sinais, a qual nenhum funcionava, tá, pessoal? Prometia mais de 95% de assertividade, mas no final da conta a minha banca acabava abaixando a ponto de quase quebrar, tá? Mas se você está com esse mesmo problema que eu estive no meu começo de quebrar a banca, de não conseguir ter resultado com a Avieto, eu vou te indicar a melhor sala de sinal que está tendo no mercado, tá? Eu já testei diversas salas, hacker e etc, e X inúmeras outras, outros robôs e outras salas de sinais, mas nenhuma me deu tanto resultado quanto essa que eu estou utilizando, tá? Então, eu quero que você tenha resultados também na Avieto, porque as pessoas pensam que este ramo de aposta não dá para sobreviver. Pelo contrário, dá sim. Tem como ter muito lucro e muito dinheiro no bolso, tá bom, pessoal? Então, aqui na descrição desse vídeo, eu já vou deixar o link aqui e também eu vou deixar fixado nos comentários, tá? Se você quer ter assertividade e sair dessas salas que realmente não funcionam e só quebram a sua banca e faz você perder dinheiro, eu quero que você tenha resultado como eu tive, tá? Então, aqui se eu estou fazendo esse vídeo é realmente porque eu testei essa sala, não só como essa sala, como outras diversas salas que realmente não funcionaram quanto essa. Então, por conta disso, eu trouxe essa e estou indicando essa para você, tá? Tanto você é iniciante, tanto você já é experiente no Avieto, você pode realmente utilizar este robô, esta sala, que a sua assertividade e o seu lucro vai aumentar muito mais, tá bom? Então, eu agradeço que você ficou aqui comigo até esse momento final desse vídeo, tá? Já peço que deixe o like, se inscreva e realmente teste, teste, não custa nada testar, tá? Eu tenho certeza que se você entrar e testar, você não vai sair mais dessa sala, porque realmente a assertividade dela é muito grande, tá? Você entrando nessa sala, você já consegue até se cadastrar nessa plataforma que paga muito mais do que as outras plataformas no mercado, tá bom, pessoal? Então, desde já, lucro no bolso, tá? E nada de banca quebrada, tá bom? Link no comentário e até o próximo vídeo. Link no comentário e até o próximo vídeo.